Entrar numa loja de material de construção e poder escolher o que quiser é uma sensação maravilhosa, não é não, Jeanes? Eu nem imaginava, nunca imaginava. Sempre eu ia assim nesses lugares assim menor. Mas pra mim entrar assim no Irmão Soares, pra mim escolher o que eu querer assim, nossa, é uma benção de Deus. A Baiana, moradora do Parque Tremendão, foi a ganhadora do prêmio da Irmão Soares. E hoje veio escolher os materiais pra realizar um desejo antigo. Vou fazer uma cozinha no fundo da minha casa, cerâmica, o que precisa na cozinha. E uma churrasqueira que eu sempre queria, e eu vou pôr, se Deus quiser. E aqui a ganhadora vai encontrar tudo o que precisa. Desde o básico até o acabamento. Nós temos toda a linha de churrasqueiras, revestimentos, porcelanatos, tá? Uma linha completa de metais pra atender ela da melhor forma possível. Quem também tá feliz da vida escolhendo coisas novas pra casa é a Kenia. Ela foi a vencedora do sorteio da Enxovais Bem Miquer. Vou pegar de tudo, lençol, se tiver capa de sofá, coxa, toalha, vou pegar de tudo, né? Lençol pra eles, toalha pra eles, o que tiver. A moradora levou os dois filhos pra escolherem também. E vai dar pra levar muita coisa, viu? A Kenia vai levar pra casa agora tudo que ela precisar de enxoval novo. Lembrando que são 6 mil reais que ela pode escolher o que quiser, então você vai poder levar sua capa de sofá, travesseiros, cortinas, cobertor, cobreleito, tudo mesmo pra ela renovar a casa dela. E nós da Bem Miquer estamos muito felizes por dar mais esse prêmio, mais esse mês, o enxoval dos sonhos. E o Balanço Geral nos bairros também ofereceu um prêmio pra vida inteira. Uma bolsa de estudos EAD da Unievangélica. A sortuda foi a Ilza, que vai passar o prêmio pra neta. Meu filho já não precisava, né? O meu outro neto. E aí tava sobrando ela que tava sem faculdade. Aí, graças a Deus, saiu e eu dei pra ela. Eu vejo como uma oportunidade, né? Uma mudança de vida e que eu vou levar um legado, né? Não só pra mim, mas pra minha família também. E a Túlia tem várias opções. Tem na área de marketing, gestão, tecnologia, saúde, né? E também na área fiscal, que é contabilidade, um curso também excelente. Ou seja, desses mais de 20 cursos, quem é pleiteado com a bolsa pode escolher um curso desse e fazer o uso mais perfeito possível aí pra sua ingressa no mercado de trabalho e, de repente, até subir de cargo, né? E teve também premiação da Nacional G3. Um caminhão recheado de prêmios aí, eletrodomésticos, móveis. E o Felizardo foi o Geraldo. Tá feliz, Geraldo? Felizíssimo da Silvia. Vou reformar, arrumar minha casa todinha. Gosto de trocar os móveis. E chegou na boa hora, menina. Meu aniversário foi 21 de abril, dia 29 eu ganhei esse caminhão de prêmio. Que presentão! Ótimo demais, tô felizíssimo. E ele não vai ter que se preocupar com nada. Só em receber tudo novo e em casa. A gente vai entregar esse caminhão que tá recheado de prêmios. Guarda-roupa, televisão, sofá, geladeira. Então é um privilégio realmente estar participando de novo, né? Desse balanço geral nos bairros. E que a gente possa continuar participando pra levar mais prêmios, trazer alegria. E, claro, também ajudar a população a se reorganizar financeiramente. Agora, vem cá. Imagina não se preocupar mais com o dinheiro pras compras do mês? Pois é, a Maria de Lourdes, de 67 anos, moradora do bairro Cardoso 2, em Aparecida de Goiânia, tá desse jeito. Ela foi a vencedora do prêmio do supermercado Estatico. E vai comprar uma coisa que ela tava querendo há muito tempo. Não tem nem explicação. É de Deus. Eu tô doida pra comer uma picanha. Porque até hoje eu não comi uma picanha do jeito que eu quis, entendeu? Então, vou pegar os bombons pros meus netos, vou pegar o leite, o tódio, que eles gostam muito, simioiro. Cartão em mãos, sorriso no rosto e bora às compras. Isso é muito gratificante pra nós, que tem aí o prazer de a gente dar esse um ano de compras grátis. Porque a gente sabe que, poxa vida, vai fazer a diferença na família dela, né? E ela vai poder comprar tudo que realmente ela precisa. Igual ela falou que tem os netos, né? Os filhos lá dentro de casa. Então, assim, parabéns, né? Que Deus abençoe e que a senhora possa fazer um bom uso desse prêmio. E o Tatico realmente fica muito feliz de dar esse um ano de compras grátis pra dona Maria de Lourdes. Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim.